O que você está fazendo, Marrinho? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Colocando a meia? Marrinho, como que é a música? É? É meu papai ou seu papai? Meu papai. E a minha mamãe ou a sua mamãe? Mamãe. Mamãe? É minha mamãe? É sua mamãe? Marrinho, manda um beijo, então. Beijo à língua. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fala tchau, tchau. Tchau, tchau.